Hoje eu vou te ensinar como fazer uma torta de granola, uma receita bem fácil, saborosa e nutritiva. Mas antes da receita começar, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também me seguir lá no Instagram. Em um recipiente, vou adicionar uma xícara de chá de aveia, uma xícara de chá de farelo de aveia, um pacote de 50 gramas de coco ralado, uma xícara e meia de granola, a que estou usando é sem açúcar, uma xícara de chá de açúcar mascavo. A medida da xícara que estou usando para essa receita é de 240 ml e a lista de todos os ingredientes você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou acrescentar 1 quarto de xícara de chá de uvas passas, 50 gramas de castanha do Pará picada e 50 gramas de castanha de caju picada, 4 bananas amassadas, 1 colher de chá de canela em pó. A uva passa é opcional e as castanhas também, use as oleaginosas que mais gosta. Vou colocar 1 xícara de chá de água quente, 1 ovo, 1 ovo, e por último, irei acrescentar 1 colher de sopa de fermento químico em pó. Irei misturar tudo muito bem. Irei transferir a mistura da torta para o refletário untado com manteiga. Irei espalhar bem e levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 30 minutinhos. E está pronto a nossa torta de granola. Espere esfriar para servir para não desmontar. Essa torta é deliciosa, úmida e macia, é uma excelente opção para o café da manhã ou lanche da tarde, pois é saudável, nutritiva e rico em fibras. E se você gosta de receitas assim, irei deixar aqui em cima no card e também na descrição do vídeo, o link de uma playlist só de receitas saudáveis como essa aqui para você. E aí, gostou dessa receita? Se você gostou, já deixe seu like. Muito obrigada por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.